De uma fonte à margem das águas Água doce, água salgada Quente ou frio, te conhecerei Se fores crente e morno, te vomitarei Vestes brancas, não vestes manchadas Diante dos meus olhos não escapa nada Todavia te conhecerei Se fores crente e morno, te vomitarei Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Como eu te amo, oh meu Senhor Naquela cruz teu sangue derramou Me ungiu e me lavou Com preço do seu sangue Jesus me comprou Jesus clamava em altos gritos Naquela cruz rendendo o seu espírito A terra tremeu O véu se rasgou Mas no terceiro dia ele ressuscitou Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Eu cantarei uma linda canção Do íntimo da alma e do coração Eu cantarei louvores a ti Pois tu mereces minha adoração Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo O Senhor me faz um vaso novo O Senhor me faz um vaso novo